Loirinha do Forró Loirinha do Forró Loirinha do vovó A bomba do vovó Sai com as amigas pra curtir uma balada As que vai dar negócio bom E vi um gatinho querendo ser conquistado Me aproxima e dá uma decal A galera na festa dançando só na zoeira Sai de bobeira só com o som De olho no gatinho paqueirando a noite inteira Ele não veio nele É tão segredo, tô na ideia e ele também se ligou Eu acho que rolou, eu acho que rolou E pegar o olhar dele com um clima de amor Eu acho que rolou, eu acho que rolou E pegar o olhar dele com um clima de amor E aí caixinho? Hoje você vai ser só meu, hein? Você topa? Cheguei junto na ideia e ele também se ligou Eu acho que rolou, eu acho que rolou Me olhar com o olhar dele com um clima de amor Eu acho que rolou, eu acho que rolou Cheguei junto na ideia e ele também se ligou Eu acho que rolou, eu acho que rolou Me olhar com o olhar dele com um clima de amor Eu acho que rolou Música